Ligaram pra mim, dizendo que ele tinha se acidentado, né, de uma altura de 3 metros. O doutor veio conversar com a gente, né, se a gente concordaria doar os órgãos dele. Aí eu já tinha entrado no acordo e a gente concordou sim. E a gente doou as córneas, a gente doou o fígado e os rins. Foi a melhor escolha que a gente fez, foi ter doado, né, os órgãos dele. E eu sei que ele se foi, mas que ele tá servindo pra outras pessoas. Eu sei que ele se foi, mas ele ajudou outras pessoas e eu tenho certeza. O meu sonho era conhecer essas pessoas, mas mesmo que eu não seja possível, eu sei que aonde ele estiver, ele vai tá feliz, porque ele é uma pessoa boa. Ajudar o próximo, independente de religião, independente de cor, de raça, pra mim não importa. A gente faz pra ajudar outra pessoa sem querer nada em troca. Você tá sem uma esperança. E quando dá fé, surgir a esperança do nada, entendeu? Então essa é a sensação que eu choro, mas é de felicidade. Eu fiz a minha parte e eu tenho certeza que Deus se agradou também. Porque quando você dá, ao mesmo tempo você recebe. Então essa é a sensação que eu tive. Agora eu tentei eu finalmente. Eu não vou saw a minha parte e eu tive que aprender to. Eu fico meu poder e eu também vai poder estimular todas as pessoas. Então eu vou te falar para você. Eu tentei de fazer um bom dia depois de ver com a minha parte, mas se eu tentei de fazer um homem e de pe ideia. Vamos lá.